Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, a Versátil acabou de lançar aqui no Brasil mais um box da coleção Slasher. Dessa vez, Slashers Vol. 3, com quatro filmes de terror sanguinário feitos entre os anos 70 e 80. Vale lembrar que o Slasher foi um subgênero do terror, onde nós víamos assassinos mascarados, matando pessoas com requintes de crueldade e muitas vezes usando instrumentos e ferramentas inusitadas. Como o filme da capa, que é Natal Sangrento, que é um dos destaques deste box, uma fita de 84 sobre um Papai Noel assassino que mata famílias amachadada. Nós temos ainda neste box o filme Noite do Terror, do Bob Clark, de 74, sobre um grupo de amigas que é atormentada por um psicopata pelo telefone e ele acaba atacando-as em casa. Temos também o Terror da Serra Elétrica, um filme de 82, que é um clássico exploitation que mistura slasher e diálogo. E temos também, por último, o filme Violência e Terror, de 89, sobre um maníaco que faz vítimas à noite dentro de um supermercado. Este é um dos grandes destaques deste mês da Versátil, que vem numa boa hora para os colecionadores. Quem for adquirir, é só procurar nas principais lojas. O que é um dos grandes destaques deste mês da Versátil, que vem numa boa hora para os colecionadores.